Prefeito de Itarema, Robério Monteiro, como é que está a situação das sobras em seu município hoje? É uma agente que está lá, a gente fez uns grandes empenhos no governo federal e estamos dependendo ainda da situação dos repassos do governo federal para o município. Estou preocupado, são obras importantes para o município, somente na área da economia, que é uma ponte do Rio Aracatimirim, que custa 3 milhões e meio. Temos uma drenagem também da Lagoa C, que é uma obra muito importante para a gente concluir. E estamos aguardando esses repassos. Graças a Deus, até agora as empresas estão concluindo lá, estão começando e estão tentando lá concluir. Só que naquele processo de ameaçando ainda, preocupado com os repassos, preocupado com, você sabe que tem um custo muito alto para isso, a gente se preocupa. E aí, nós estamos, graças a Deus, também em projeto de Minha Casa e Minha Vida, entregando ao município mais de 1.400 casas, temos conjunto habitacional, e a gente se preocupa, porque são obras que realmente deixam uma estrutura, uma melhor qualidade de vida para o povo de Itarema. Itarema é município turístico, como é que está a questão dessa área, prefeito? Nós estamos, graças a Deus, investindo muito no turismo, principalmente na recuperação de... nas praias, principalmente na Praia de Almofala, que é uma praia histórica. Inclusive, vou lhe convidar, vai completar a Igreja de Almofala, a Nossa Senhora da Conceição vai completar 300 anos de idade agora, no dia 15 de agosto, nós vamos fazer um grande evento lá em... com a parceria com a Diocese, o IFAM e a Prefeitura Municipal de Itarema. A gente está concluindo lá, fazendo pavimentação, vamos fazendo esquiosques lá, estamos melhorando a estrutura, principalmente o asfalto, o asfalto em todas as praias do Itarema, fazendo aquelas pavimentações totalmente com... com pedras paralapíticas, então está deixando ela com a estrutura, realmente poder receber um turismo. Também nós estamos aí aguardando o governo do estado, também com aquela parceria, que vai fazer os investimentos também na região oeste, prometeu lá também o investimento que tem junto com o BID, e vai ter feito um grande investimento também no nosso município, com o BID, com o governo do estado e via município.